E eu queria começar escutindo algo que marcou, que me incomodou profundamente em junho e julho, foram palavras de ordem sobre sem violência, sem violência. Eu queria começar escutindo vocês a ideia do mito, ladrão violência, que de certa maneira funda a república brasileira, funda a história política brasileira dos últimos anos, a construção de um mito que afirma que a história brasileira não é violenta. E, portanto, nós vivemos uma relação de cordialidade em relação a um povo pacífico, cordeiro e cordial. Esse mito da cordialidade, aqui obviamente eu não estou usando cordial no sentido que o historiador Sérgio Guarte de Holanda dava ao homem cordial, que é outro conceito, não é cordial, no senso comum de cordial. Aquele homem que não se envolve com lutas políticas. Ora, no final de 1879, na passagem do ano para 1880, o Império Brasileiro não via manifestações de rua na sua capital, no Rio de Janeiro, há 40 anos. No entanto, havia uma crise do café, o café, vamos lembrar, era, ao final do século XIX, quando ele estava no século XIX, o principal produto de exportação brasileira, e há uma queda dos preços generalizados naquele ano de 78. E, portanto, isso afeta as finanças, a arrecadação do Império. E o Império resolve aumentar em um vintém, vinte réis, que era a menor moeda até então, foi essa ideia. Vinte réis era suficiente para comprar menos de dez gramas de manteiga, pouco mais de cem gramas de farinha de mandioca, Enfim, era um valor ínfimo. Dois moedas de vintém estavam para comprar um jornal, um periódico, no Rio de Janeiro. E o governo resolve criar, o Congresso aprova, o Parlamento aprova, o aumento de um vintém, que entraria em vigor no dia 1º de janeiro de 1880. Começam as manifestações sendo organizadas no Rio de Janeiro, E, no dia 1º, explodem grandes motins de rua na cidade, na capital do país. Eram cerca de 5 mil pessoas que foram para ouvir um discurso de um jornalista chamado Trovão. Ele convence a multidão a levar uma petição do povo em direção ao Palácio Imperial, e, nesse processo, nos dias seguintes, o Rio de Janeiro vive tumultos generalizados em função do aumento da passagem do bonde. Bom, na verdade, a palavra bonde que nós chamamos do Brasil era uma expressão que vinha do inglês, que era uma tarifa, uma certa taxação feita para que vinha empréstimos do governo brasileiro, junto aos bancos, inglês. Daí a palavra bonde ter se generalizado no Brasil nesse sentido. As manifestações são violentas, há notícias de três mortos em choques com a polícia e com as tropas do exército. Isso gera, com consequência, nos dias seguintes também, violentas manifestações, com depredações, virada de bondes. O tamanho do bonde, na época, onde a Brassona do Rio ainda, o bonde sérgio-tertônico ainda colonial, de ruas estreitas, era uma barricada perfeita, que eles fechavam exatamente a rua. Os bondes eram puxados a burro, vários burros são animais, são mortes. A invasão e depredação, enfrentamento com armas de fogo nas barricadas, garrafas e há uma tentativa de invasão de armas. O exército entre em ação e os três mortos vão acabar detonando manifestações no dia seguinte. É um motim que se encerra em poucos dias. Já no dia 4 de janeiro, a polícia consegue reprimir. E, claro, o aumento do 20 réis, ou o 20ém, é suspenso. Eu quero pensar a parte daí que aconteceu em junho no Brasil. Ou seja, como é que a gente pode pensar a sociedade, falar em violência ou não violência? Uma sociedade por si só é marcada pela violência. Uma sociedade brasileira que é acendida, fragmentada, fraturada, onde a violência faz parte do cotidiano. Isso aqui me incomoda um pouco quando eu vejo ao meio da violência. A sociedade brasileira sempre foi violenta. Uma sociedade marcada pela escravidão não pode ser, de maneira nenhuma, considerada uma sociedade pacífica, uma sociedade unificada. E é bom lembrar que a violência nunca sempre se deu com setores subalternos, setores mais pobres, sejam eles escravos, na época do Império, ou mesmo homens livres. É bom lembrar que a opressão se resumia apenas aos escravos. Os homens livres também tinham um estatuto um pouco superior ao dos escravos. Mas a violência sempre era justificada pela relegação que os setores pobres, em particular, eram chamadas de classes perigosas. E essa expressão era muito usual nos jornais conservadores, brasileiros e também europeus, para se entre os setores populares como classes perigosas. Eram perigosas, obviamente, no sentido da higiene. É bom lembrar que no início do século XX o Brasil também vai ter uma outra grande revolta, um outro grande motim popular, a revolta da vacina em novembro de 1904. Um outro grande motim, uma outra grande revolta, também setores baixos do Exército da Marinha, no caso particular da Marinha, a revolta da Chibata, também em novembro de 1910. Portanto, a violência sempre fez parte da história brasileira e ela sempre se voltou com os setores mais pobres da sociedade. Em alguns momentos, explodem revoltas também violentas, motins também violentos, em resposta a essa suposta violência do Estado, a essa presente violência do Estado e das elites brasileiras. Qualquer olhada rápida nos jornais da época, do século XIX, como vocês vão observar, tem muito fácil encontrar momentos muito semelhantes ao que nós vimos na grande imprensa brasileira em 2013. Tirando alguns acertos da linguagem, a linguagem do século XIX, o gramático do século XIX, não é igual ao nosso no século XXI. Mas tirando esses pequenos acertos, talvez uma outra palavra distinta, a essência das matérias é basicamente a mesma. Há setores perigosos, setores populares se rebelaram, há violência nas ruas, como se a violência fosse algo excepcional. Portanto, a primeira coisa que a gente tem no discurso de história brasileira é pensar como lidar com a questão do discurso de uma sociedade não violenta e a resposta violenta das populações mais pobres, os setores mais oprimidos, a essa violência do Estado, das elites ou da mídia, ou da grande imprensa, essencialmente conservadora. Como lidar com isso? Eu repito, não há nada de novo, sem a gente entender que em junho ocorreram gigantescas manifestações e que hoje há dificuldade de organização de manifestações com 100, 200, 500 pessoas. Raras são as manifestações hoje que alcançam esse número. Isso ocorreu após a revolta do Vintém, é óbvio que essa revolta do Vintém, repito, talvez, a primeira grande manifestação do Império, depois de 40 anos de relativa tranquilidade na capital federal, vai gerar um movimento abolicionista, vai fortalecer o movimento abolicionista nos anos 1880, que vai acabar desaguando no fim da escravidão, na abolição, na campanha abolicionista, que se torna mais radical, com setores que iriam, além da mera discussão legal, e essa discussão percorre, qualquer luta popular se mantém ou não nos laços, nos moldes, nos limites da legalidade, corrompidos da legalidade. Vocês devem se recordar os movimentos que saem nos anos 80 de oposição à sociedade fraturada brasileira, talvez o mais significativo, tem a sua luz, cai a fases. Caiapás foi um movimento que surgiu aqui em São Paulo, que propunha acabar com a escravidão, não por meio de queimersos, artigos de jornais, campanhas nas igrejas, bazares, mas sim promovendo, organizando a fuga em massa de escravos nas fazendas, na região do oeste, cafeíro paulista. Membros de Caiapás se infiltrados nas fazendas, ou organizavam a fuga coletiva desses escravos, com apoio do setor ferroviário, e operários do setor ferroviário, acabavam levando essas pessoas para fora das suas antigas fazendas. Portanto, já nesse movimento também apareciam divergências sobre quais táticas melhores para abolir a escravidão. O plano do Brasil, pelo menos, quase sempre, quase toda mudança ocorrida aqui, sempre fez por um pacto pelo alto, ou seja, com as extensões, as elites sempre encontraram um jeito de se acomodarem, de estabelecerem reformas que não rompessem a ordem social, que promovessem modernizações de caráter conservador. Quando eu penso em modernizações conservadoras, é, de fato, ocorrem modernizações em alguns aspectos, mas se conserva a ordem excludente, se conserva a estrutura de classes, se conserva a propriedade como elementos intocáveis nos processos de mudança. Então, em todas as ocasiões, nem a procuração da República, a mudança do regime político, também se fez com um grande acordo. Assim como a nossa independência, em 1922, claro, com exceções. Por mais que as elites tenham de excluir setores pobres, eles se manifestam. Em 1922, vamos lembrar, não sei se alguém aqui é de Salvador, na Bahia, ou conhece a Bahia, a grande festa cívica não é no 7 de setembro. É uma data inventada pela elite paulista, quando ela começa a se tornar cada vez mais forte economicamente e impor o seu domínio econômico sobre as demais unidades da federação. O 7 de setembro não foi a data comemorada inicialmente, havia várias propostas de qual seria a data da nossa independência. O dia da curação do Nau Pedro I, o dia que o Nau Pedro I sai do Rio de Janeiro, o dia que ele chega ao Rio de Janeiro, enfim, essas várias mudanças. Entre elas, ficou o 1º de setembro, que foi feito em São Paulo. São Paulo, na época, começa, algum tempo depois, a se afirmar como o estado mais poderoso da federação. Mas na Bahia, quando você tem grande participação popular para expulsar o coronel Madeira, o coronel português Madeira, a data, até hoje, mais importante, não é o 7 de setembro. É o 5 de julho que é a data comemorativa do processo. No Grão-Pará, em Belém, e também nos Estados do Norte, ocorrendo manifestações populares violentamente reprimidas. Pois não sempre houve isso, mesmo uma ruptura da ordem política brasileira, seja na passagem da colônia para a monarquia, da monarquia para a república, sempre se festeceram se foram feitos pactos, acordos pelo alto, com o visto muito claro de destruir os setores populares desses acordos. E parece que algo que se bem-lhe está sendo feito hoje, outra vez. Após as manifestações de junho, às vezes, voltam a se organizar e voltam a fazer pactos. Concedemos algumas migalhas, fazemos algumas concessões, procurando recuperar a popularidade perdida pelo Estado brasileiro, pelo governo brasileiro. Mas não há grandes mudanças nesse sentido. Não há grandes mudanças políticas na estrutura geral que mantém o Estado conservador. Então, repare, não há nenhuma novidade nas manifestações. O que a gente talvez tenha que pensar é por que, historicamente, os monos sociais, os monos populares brasileiros, após monos explosões, motins, a revolta do Vintém, em 1880, em certos aspectos, muito semelhante à revolta aqui, nos 20 centavos, até uma certa coincidência, 20 réis, um Vintém, 20 centavos, aqui em 2013. A ideia de melhoria do transporte público. É bom lembrar, também em 1880, o Estado do Rio de Janeiro crescia, se expandia, e havia uma mudança muito clara a respeito do preço do bonde. Os círculos querendo sair do centro, vocês se recordam de um clássico da literatura brasileira chamado O Cortiço? Não se recordam? Um livro fundamental para a gente entender o século XIX brasileiro. Ora, no centro do Rio de Janeiro, no bairro das Laranjeiras, nos bairros centrais, onde viviam os antigos casarões da aristocracia brasileira, elas começam a sair desses bairros e esses antigos casarões se tornam enormes por isso. Como era uma casa, uma família, agora moram centenas de pessoas, milhares de pessoas. Ora, com a expulsão, com essa frequência que vem da cidade, você tem uma opção, os pobres começam, ou setores médios, funcionários médios, ligados a repartições públicas, não de chefia, mas cargos subalternos, começam a procurar bairros um pouco mais afastados do centro para poderem viver. É bom lembrar que o século XIX há também uma preocupação higienista muito forte, também presente em liga de passagem, nos dias de hoje, nas grandes cidades brasileiras, inclusive em São Paulo. É necessário tirar do centro da cidade, as classes perigosas, as classes perigosas em todos os sentidos, incluídos a higiene. Não se esqueça, há uma grande preocupação higienista percorrendo o discurso oficial, médico, científico da época. O centro da cidade é marcado pelo cientificismo e a ideia do combate às epidemias que graçavam, obviamente, nas regiões da cidade, onde se concentrava mais gente, como, por exemplo, os cortiços da região central, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo. Como o Rio de Janeiro era a maior cidade do país, evidentemente, e era a sede do poder político, as manifestações populares ocultas no Rio repercutem com maior intensidade na política brasileira como um todo. Olha, foi justamente essa questão das epidemias, que matavam em larga escala, repitam só, no Brasil, mas também pelo mundo afora, e já que no século XIX começam a descobrir algumas vacinas em particular, vocês se recordem quais são as doenças que mais matavam no século XIX e XX, que geravam enormes mortandades no século XIX e XX? A febre amarela, né? A febre amarela, a cólera e, a maior de todas, a varílda. Eram epidemias que marcavam profundamente o mundo a todo. Qual foi a solução encontrada pelos países europeus? Vamos recordar que sempre que um Estado se afirma, no caso brasileiro, a afirmação de um Estado nacional, o Brasil é uma questão complicada de entender a realidade brasileira. O que é o Estado brasileiro? O que é a nação brasileira? Quando os anarquistas se levantam contra o conceito de pátria, o fazem por razões óbvias. Se você entender que todo o processo de construção nacional inclui a valorização dos centros nacionais, eu estava olhando aqui na minha frente, para que é inferno que se tendemos à pátria? É justamente isso. Ora, como é que é o discurso nacionalista que é um grande, porque tem seu grande momento no século XIX? É a afirmação que a nação está acima de todos os demais interesses. Ou seja, eu coloco o sentido de nacionalidade, de pertencimento à única pátria, acima de todas as demais. Mas significa na prática um duplo movimento, um movimento de afirmação de identidade aqui coletiva e, obviamente, diferenciação de vocês que compõem uma outra pátria. Eu gosto muito de uma frase de um filósofo do século XVII, Pascal, que dizia, se eu mato alguém do meu lado do rio, eu sou um assassino. Se eu mato alguém do outro lado do rio, eu posso me tornar um herói. Era justamente essa questão de somos assassinos que nos matamos alguém do nosso lado e nos somos heróis nas guerras. Os nacionais ganham muita força no século XIX e a construção do Estado Nacional Brasileiro faz parte desse processo. E nesse processo de firmação do Estado Nacional Brasileiro, evidentemente, é necessário ter uma capital que simbolizasse as glórias do Estado Brasileiro. Portanto, para quem é na área de arquitetura vai se lembrar muito bem disso, da área de artes. É necessário ter uma capital que fosse digna do poder da República Brasileira. A capital que fosse digna da Estado Nacional Brasileiro que refletisse as glórias e a riqueza do Estado Nacional Brasileiro que estava se formando ao longo do século XIX e XX. Lembra, em 1922 surgiu uma nação chamada Império Brasileiro, Império do Brasil. Mas na próxima não havia ideia de pertencimento a uma nacionalidade. Não sei se você se recorda de uma música do Chico em que ele fala que o pai dele era mineiro, o avô era pernambucano, alguém era baiano, enfim. Era uma formação de regionalidade. A nossa identidade no século XIX era muito mais regional. Ela é baiana, ela é mineira, ela é gaúcha. Alguém lembra que arriscar uma hipótese de como se deu a construção da identidade nacional e, portanto, começar de fazer valer a ideia de pertencimento de todos esses elementos que expandiam como um território continental, a única nação? Qual foi o momento? Não sei se esse elemento que você vai levantar, mas tem os concursos que são produzidos pelo próprio Estado brasileiro, até que falamos o texto do Martius, que ele vai justamente positivar a ideia de miscigenação para tentar juntar esse encalvo. problemas na sociologia que a gente vai discutir desse episódio. Quando o Martius é para tentar justamente dar um sentido de nação para esse país que não pode se afirmar como um povo homogêneo, ele inverte o discurso que é mais tradicional na Europa. e vai criar essa ideia das três raças e de que o país miscigenado como o Brasil consegue absorver o que há de melhor das três raças que o propõe. Mas, na verdade, você pode pensar antes que o discurso racista já vigorava no século XIX muito fortemente com o darwinismo social, essa mistura de darwin com a extensa que deu origem. As senhorias racistas engobinou talvez um dos maiores racistas do século XIX que veio ao Brasil, passou uma temporada no Brasil e deixou um livro detestando essa terra tropical cheia de negros, mulatos e pessoas segundo ele inferiores, pertenceram a raças inferiores. Mas eu queria pensar que é verdade, você tem um concurso, você tem a criação do Instituto Nacional Geográfico que tem o papel de recuperar a história e a geografia brasileira, você tem a ideia de uma bandeira nacional, de uma identidade nacional. Eu estou cometendo isso por razões horas. nas manifestações de junho me incomodaram profundamente, não sei se eu vou mandar a vocês, a frase bandeira, bandeira só do Brasil, que era uma palavra de ordem extremamente conservadora, fascistoite e que eu queria entender se a construção da nação é uma construção histórica, evidentemente perceber que é uma construção histórica me faz não usar de maneira alguma ou me vestir ou me sentir pertencente à nação, já que minha solidariedade não é, obviamente, com pessoas distintas que têm opiniões que são divergentes da minha. coisa não é esse de um pertencimento. A nação na construção precisa ser todo o tempo reafirmado, mas no caso brasileiro, talvez muito fundamental na construção de nossa identidade nacional, tem a sua guerra do Paraguai. Ou melhor, a guerra do Paraguai pela primeira vez se reuniu num exército nacional contra inimigos de Telenda, que me caracteriza como nação, uma certa identidade comum, uma língua que obviamente é imposta, é bom lembrar que no Brasil não se fala apenas a língua portuguesa, nós tivemos na época do Império centenas, e hoje pelo menos 180 línguas das populações oriundas, nativas, e que são línguas também que pertencem ao território brasileiro, mas há a ideia da guerra do Paraguai que traz soldados do norte, soldados do nordeste, soldados do gaúcho, soldados paulistas, soldados do Rio de Janeiro, enfim, soldados do país inteiro, que convivem nos acampamentos militares contra um inimigo comum, um inimigo comum, o Paraguai, a nação paraguai. Então, repare, é nessa guerra, na guerra do Paraguai, 1870 termina, 1870, que começa a se consolidar a ideia de pertencimento a uma nação, mas uma nação que ainda é fragmentada por uma estrutura escravocrata, pela exclusão das populações pobres, pela lei de terras de 1850, que garante a construção do latifundi e impede a formação da classe média no campo, já que a terra agora tem que ser comprada, a terra agora não pertence mais à possibilidade de fornecimento, ela tem que ser negociada e, obviamente, os colonos pobres e os imigrantes que aqui chegavam não tinham renda para comprar terra e acabavam virando trabalhadores nas grandes fazendas, no grande latifúndio. Portanto, essa estrutura excludente fez parte da construção da entidade da nação brasileira. E isso que eu queria discutir com vocês. Evidentemente, eu não tenho nenhuma simpatia para as bandeiras partidárias, já que não faço parte de nenhum partido político. mas, evidentemente, eu tenho direito deles também a ostentarem as suas bandeiras. E é um discurso nazista, fascista, a crença da identidade nacional. O discurso autoritário sempre foi esse. O partido é fragmentado por nós devemos defender a unidade. No caso brasileiro, a nossa identidade nacional, a nossa consciência nacional se dá sobre bases profundamente autoritárias. Ora, qual era o castigo que se dava aos escravos e também aos homens livres pobres? Você não pode matar escravos porque é uma perda da propriedade. Lembra, eu matar esse meu escravo e estou acabando com a minha propriedade. E é bom lembrar que os nossos liberais, se é possível falar em liberalismo no Brasil, falar um liberalismo na sociedade escravocrata, eram liberais que definiam de maneira total a propriedade. É bom lembrar que o patrono da liberdade, Locke, não tinha nada contra a escravidão. Locke é o cara que funda o liberalismo com doutrina política no século XVII, que vai ser mais exato, com o livro de 1890, que é o segundo tratado sobre o governo civil. Ele defende a propriedade até porque ele, Locke, era acionista de grandes empresas de tráfico negreiro no século XVII na Inglaterra. Portanto, não há nada estranho a princípio, mesmo com os limites do liberalismo do século XIX, alguém defender a escravidão. É bom lembrar que os sulistas nos Estados Unidos também defendiam a escravidão, dizendo que era uma ameaça, um ataque à propriedade, e a propriedade é algo inviolável, é algo sagrado. É só olhar o momento de formação do mundo ocidental moderno, contemporâneo. Se você vai entender essa revolução de liberais que cria um contemporâneo, a Revolução Francesa de 1789, já em 26 de agosto, lembra, 4 de julho, a marco da tomada da Bastilha. Mas já em 26 de agosto de 1789, proclama a famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Direitos do Homem e do Cidadão, que marcam a formação desse mundo que nós vivemos, do mundo contemporâneo, que inaugura a contemporaneidade. Ora, ela é formada por 17 artigos. No seu 17º artigo, ela deixa bem claro, a propriedade é sagrada, inviolável, é um direito natural dos homens. Por que eu estou dizendo isso? Porque nas nossas sessões de junho, quando grupos de pessoas atacavam bancos, foram condenadas porque atacavam o quê? A propriedade. Ora, a propriedade surgiu como contemporânea com a ideologia do Estado Liberal de uma doutrina burguesa. Portanto, quando nós atacamos a propriedade, quando se ataca, aqueles que atacam a propriedade, é bom lembrar a origem da propriedade. Como é que se organiza no mundo moderno, no mundo burguês, a noção de propriedade? Ora, a noção de propriedade está em Locke. Talvez o primeiro que caracterizar a noção de propriedade foi Locke, que dizia que a propriedade, todo homem livre tem direito a uma propriedade. Repare, todo homem livre. Se você é escravo, Elisa, você não tem propriedade nem sobre o seu corpo. E a escravidão é justificada pelos liberais nesse sentido. E é pelo trabalho que eu agrego o valor à minha propriedade. Ora, a doutrina do trabalho está presente aqui. Ora, se a gente for entender que é justamente o trabalho que agrega o valor à propriedade, os trabalhadores deveriam ser, portanto, os proprietários das coisas que produzem, não o burguês que dela faz usufruto. Portanto, os ataques que eu vi em junho, tanto na imprensa como parte de alguns setores de esquerda, que se dizem de esquerda, ao fato de bancos estarem sendo depredados, eu não estou discutindo se a tática é correta ou não. Embora eu, particularmente, não atacasse banco, não vejo com maus olhos, não fico triste quando vi um banco depredado. Confesso que não me deixava nem um pouco triste ou incomodado com essa cena. Talvez eu não usasse esse projeto, enfim, mas não confesso que não me deixava incomodar. De qualquer maneira, esses elementos comuns da história brasileira, a história política brasileira, o processo de exclusão, uma sociedade que sempre foi violenta, que agora vem dizer para mim que não deve ter violência, não violência, como não violência? Como não violência vindo de uma classe média que na Paulista um bando de senhorinhas e burguesinhas, patricinhas, diziam não violência? Ora, a violência na própria arquitetura dos apartamentos dessa burguesia, dessa classe média paulistana, que confina a empregada, mostra só o pior que na semisala do século XIX, no quarto de empregada a costa quieta tem ventilação. Como isso não é um ato de violência contra essas pessoas? Então, como é que elas têm a coragem de reprimir ou de tentar alegar que não podem ter violência na manifestação, uma sociedade que por si só é violente, que na casa delas, na arquitetura dos seus apartamentos, no jardim, ou em qualquer lugar, expressa-se a violência na própria estrutura, na arquitetura desses apartamentos? Então, e se vocês, se essas são as marcas da história brasileira, a gente pode lembrar essas marcas de infestações não só do Vintém, em 1980, a revolta da vacina de 1904, não sei se vocês se recordam, está associada também ao combate, supostamente a um combate, a uma lei, a imposição de uma lei de maneira antidemocrática, óbvio que a réplica brasileira que se apresentava como moderna, era essencialmente antidemocrática e autoritária, a uma lei de impunha a vacinação obrigatória. Eu não sei se alguém aqui não tomou vacina, se alguém teve pais que eram ligados a uma corrente médica que prega contra a vacina, você fez a defesão de tomar vacina? Tomou? Tomou? Não tem isso. Enfim, mas lembra, a lei da vacinação foi imposta e antes que alguém fale que povo ignorante é esse que se recusa a tomar vacina. Se você pegar os jornais, no século XX, médicos, em grande quantidade, são divididos a respeito da lei da vacinação obrigatória contra a varíola, aquela doença que mais matavam no Rio de Janeiro. Mas se você entender a revolta da vacina apenas como uma reforma, uma lei, um protesto, um motim popular contra a vacina, vocês não entenderam nada sobre a revolta da vacina. Os habitantes do Rio de Janeiro que se manifestam em 1904, durante 5 ou 6 dias, no talvez maior motim popular que esse país já conheceu, estavam na verdade protestando contra uma cidade na qual já não se identificavam. No Rio de Janeiro, em 1902, quando começa o governo do presidente Rodrigues Alves, um cafeicultor paulista, formado pelo Arte São Francisco, havia tido como projeto quase que único de governo fazer para o Rio de Janeiro uma capital digna de representar o poder e a glória do Estado brasileiro. E qual foi o modelo arquitetônico na qual se deu a reforma urbana no Rio de Janeiro e, de certa maneira, reformas urbanas em outros capitais como São Paulo. O modelo dos anos 1860 de Paris. O modelo feito de reforma urbana do imperador Napoleão III. Não confunda Napoleão III com Napoleão I. Napoleão III, ou Luís Bonaparte, é sobrinho de Napoleão Bonaparte. É o sobrinho que faz, tem como projeto, uma grande reforma urbana em Paris. e ele inicia essa reforma urbana com o que ele vai chamar de urbanismo demolidor, que na história da arquitetura é denominado urbanismo demolidor. Ou seja, o que era Paris no século XIX? Uma cidade ainda de traços, de resquícios, se eu dá, ou seja, uma murada, totalmente murada. Portanto, uma cidade como Paris se amontoava, um milhão de pessoas. É uma marca do século XIX. A industrialização corresponde à urbanização e começa a surgir metrópoles. Londres, com seus dois milhões e meio, e Paris, com seu mais de um milhão de habitantes, eram grandes metrópoles. E, obviamente, nessas grandes metrópoles, epidemias graçavam o tempo inteiro. E mais ainda, em ruas estreitas era muito fácil levantar o quê? Barricados. Revolução de 1830, deposição do rei absolutista Carlos X, décimo na França. Revolução de 1848, começa em Paris, daí se espalha pela Europa na famosa Primavera dos Povos. A elite francesa, o capital francês, a elite sua crescer francesa, a burguesia francesa, queria evitar novas reformas, novas revoltas. E como a epicente das revoluções, era sempre Paris, era necessário que Paris passasse por um radical processo higienista. Eu vejo alguns elementos de onde está aqui nesse local. Essa região central de São Paulo vem passando processos higienistas brutais nos últimos anos. do Pedro, que trabalha com população de rua, ou trabalha com população de rua aqui em São Paulo, sabe muito bem disso. O discurso higienista serve para tirar do centro, tirar dos olhos das elites os setores considerados perigosos. E como é que se dá esse processo de reforma? Uma grande reforma urbana. O Brasil é munidor, é derrube o centro inteiro, rase que largue as avenidas e deixe à mostra os prédios que representam o poder do Estado francês. Ou seja, o que deve ser visto? Não só as casas humildes, os casetas de tampa as vistas, mas os majestosos prédios que representam o poderio do segundo império francês, o império de Luiz Bonaparte, Napoleão III. Nesse processo de demolição, você tem a expulsão dos pobres do centro da cidade de lá. E vamos pensar esse modelo de abrir largas avenidas. Alguém lembra da frase famosa do responsável pelo prefeito de Paris, responsável por abrir largas avenidas e rasgar a cidade? E a obsessão que ele tinha pela linha reta? Lembra, quem conhece Paris era a linha reta. O Estado é cortado por linhas retas. Toda ela. Qual que era? A frase dele. Estou tendo a lembrar o nome dele. Barão de Hausmann. Barão de Hausmann, que é o cara que faz isso, é o prefeito de Paris. Vocês têm ideia que custou a reforma de Paris? A Paris que nós viemos hoje é a Paris da reforma em grande parte do Barão de Hausmann. A alegação dele. Fica fácil acertar uma metralhadora contra a multidão. É mais fácil locatropas pela cidade. Portanto, você tem algumas preocupações higienistas a arejar, abrir espaços para que a circulação do ar permitisse combate às epidemias e, obviamente, de caráter militar. Fica fácil locatropas para a cidade e ficar fácil acertar uma metralhadora contra a multidão. E é óbvio, não dá pra ver barricadas facilmente em avenidas tão largas, como a gente chama que precisa dizer, ou qualquer outra grande avenida de Paris. Se vocês pegarem o mapa urbanístico de Paris, ela é portada em linhas retas. E essa uniformização, lembra, a mesma altura, o mesmo afastamento em direção à calçada, marca um modelo de reforma urbana que vai ser adotado por contas capitais pelo mundo afora. Todas as grandes capitais europeias como reurbanizam seguem o modelo do urbanismo emolidor do Barão de Rosman. Ou se preferirem, o caso do Rio de Janeiro, para quem conhece o Rio de Janeiro, peguem a vinda central no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. Ela é retíssima, larga, palca as manifestações de junho aqui no Brasil. Lembra, as grandes manifestações de junho percorriam a avenida central atual na Rio Branco, que é o nome atual dela, no centro do Rio de Janeiro. E ao lado dessa avenida, para quem conhece o Rio, todos os prédios públicos do Rio de Janeiro, os grandes prédios, o Teatro Municipal, o Museu de Arte, nessa cidade, enfim, todas as grandes prédios estão lá. Esse é o mesmo modelo, até de Buenos Aires. A principalidade de Buenos Aires, cortando o centro de Buenos Aires, é uma larguíssima avenida. Ou seja, esse modelo higienista também foi aplicado em outros lugares. Para ir à importância desse modelo, para entender, por exemplo, o Rio de Janeiro, rasgar o Rio de Janeiro, derrubar os carioca mais abacalhados, chamou a proposta do prefeito Pereira Passos de bota abaixo. O Brasil demolidor era muito técnico. Bota abaixo é uma expressão que qualquer carioca entendia. E o que significa essa proposta urbana? Os bulevares parisientes são o modelo. Nossa elite é europeia. Nossa elite pensava no século XIX, início do XX, na Belle Époque. e vamos pensar, a Belle Époque é esse período de grande esplendor da revolução tecnológica, de aumento do bem-estar social, é bom lembrar, para os setores médios e para as elites. Não há nada de Belle Époque de boa época para os setores operários, para os camponeses, camponeses, nesse sentido. Não há nada de Belle Époque para quem trabalha na fábrica 12 horas por dia. Mas a crença da Belle Époque, nós também teremos a nossa aqui nos trópicos, a Belle Époque tropical. O que significa fazer o Rio de Janeiro uma cidade digna de ser a cidade da burguesia e do poder do Estado brasileiro. É bom lembrar que os bulevares brasileiros se tornaram lugares chiques de Paris. Aqui, no Brasil, Lima Barreto, o mulato Lima Barreto, criticava essa reforma dizendo que surgiram duas cidades do Rio de Janeiro, a cidade da burguesia e a cidade dos índios. Indo aqui, entendo os nativos. É bom lembrar que alguns barros do Rio de Janeiro, do nosso centro de Rio de Janeiro, nas novas áreas re-urbanizadas, ficou proibida a entrada de pessoas mal trajadas. Abre aspas, em português, claro, os pobres. Eles não podem frequentar esses lugares. Toda cidade marcada pela fratura social é uma cidade marcada pela dimensão e da divisão social. No caso de São Paulo, vão lembrar o que acontece? No final do século XIX, para fugir das epidemias, onde é que moram os pobres? Onde os terrenos são mais baratos, com razões óbvias. E onde são os terrenos que vão mais baratos em uma cidade como São Paulo? Dos baixos, onde você tem córregos. Aí, vamos lembrar que nós vivemos na cidade, que a gente conseguiu cimentar, asfaltar todos os córregos. Por exemplo, a gente tem de pacacete, porque tem córregos subterrâneos que não dá conta quando a chuva vem forte, nos meses de verão. Ora, os pobres moravam nos bairros baixos, nas regiões baixas. planos vão morar nos ricos no início do século XX. Em regiões reurbanizadas, como Campos Elíseos, hoje região de Cortiço, na região central, e, obviamente, na Paulista e no bairro. Vocês já se deram conta que há uma função de um bairro que desce a Paulista em direção à região da Santa Cecília. Qual o nome desse bairro? Como? Não, para quem for, o bairro mais recente. Para quem for, o bairro mais recente. Higienópolis. Estou pensando no bairro... Olha o nome. Higienópolis, a cidade da higiene. É a mesma preocupação higienista e toda preocupação higienista, desde sempre, é uma preocupação de exclusão dos setores pobres. É sempre uma preocupação. Eles são perigosos. Eles trazem doenças. Eles são feios. Eles são horríveis. Eles são os outros. No limite... Não me traga o metrô. Não me traga o metrô, claro. Pessoas diferenciadas não podem vir para cá. Se as pessoas diferenciadas não devem fazer parte da nossa... dos nossos locais, que são locais sempre de exclusão. Então, repito, a exclusão é outra marca da história política brasileira. A revolta da vacina não começou a simplesmente porque havia uma lei de imposição da vacinação obrigatória. É que havia todo um processo de exclusão tirava os pobres da sua região o quê? Central. Tirava os pobres da sua região das suas moradias tradicionais que tinham fim aos cortiços. Os grandes cortiços dos janeiros, as cabeças de porco quando chamados pelos cariocas, estão sendo demolidos. E eles estão sendo mandados para outras regiões. Para onde? É bom lembrar nessa época, alguns vão falar em favelas. É verdade que as favelas começam a aparecer no final do 719 do Rio de Janeiro. Mas as camadas pobres podiam ir para regiões ainda que vão formar os bairros da Zona Norte do Rio de Janeiro, ao redor dos trens, das estações de trem da central do Brasil. Se você pegar a história dos bairros de cariocas, muitos deles surgem ao redor das estações de trem. Todos eles. A estação Mangueira é um deles. Onde o trem vai passando, você tem a possibilidade de morar no subúrbio, pegar o trem e vir trabalhar na região central. Como o governo reprimiu esse enorme motim que é chamado de Revolta da Vacina ou Revolta Quebra Lampiões? Que é assim que... Eu lembro, o Bijão está todo bonito, Lampiões, emitendo os Lampiões de Paris, a iluminação de Paris. Para quem conhece o centro do Rio, ainda você tem aqueles Lampiões no centro do Rio. São lindíssimos. A população quebrou mais de centenas deles nos dias, nos quase cinco dias em que durou a Revolta da Vacina. Então, entender a Revolta da Vacina como mera revolta diante da lei da vacinação obrigatória não entender nada do que avanceu com os movimentos populares brasileiros. Evidentemente, qual vai ser a repressão do Estado brasileiro? Eles suspendem, no meio da Revolta da Vacina, vão lembrar um motim militar que tenta derrubar ao governo Rodrigues Alves. Qual foi a resposta do governo? Suspendeu a lei da vacinação obrigatória e, depois que a situação não se acalmou, vem uma preocupação que a Elisa estava manifestando, uma conversa que a gente estava tendo agora há pouco, que é a repressão para o Estado brasileiro. O Estado brasileiro reprimiu duramente todos, todos, que eles consideravam suspeitos. Quem era suspeito? O que não conseguiu provar emprego fixo ou moradia fixa. Portanto, todos foram presos levados para as cadeias na região central, seus cabelos cortados, a vacina tomada obrigatoriamente e 1.400 brasileiros sem nenhum processo criminal, sem nenhum processo criminal, sem nenhuma culpa formada, foram embarcados em navios e levados de barco até Belém do Pará, Belém do Pará em barco até Manaus, de Manaus até o Acre. Detalhe, 1.400 brasileiros, é muito fácil precisar isso, basta pegar os anais do Congresso Nacional, se tem debates sobre esse episódio, debates em parlamentares, que denunciam 1.400 brasileiros sem culpa nenhuma aprovada, foram enviados para morrer lá. Nós conhecemos muito pouco sobre o que aconteceu com eles. A gente sabe que o governo brasileiro deu autorização para eliminar alguns. Só em Salvador, onde o navio parou, foram fuzilados nove brasileiros, porque tinham tentado criar um motim. Você tem que colocar 400 pessoas que foram levadas em sucessivas ondas. Num navio carregavam 400 pessoas. 400 pessoas num porão de um navio, no calor, amazônico, nessas 400 pessoas haviam 41 mulheres. Você pensa em jogar 400 pessoas num porão de um navio que balança. Você tem vômito, festas, você tem pessoas sangrando, pessoas mortas que só são retiradas no dia seguinte, jogadas ao mar. que se amontou e que um navio sacolejo um fica jogando e caindo em cima do outro rolando sobre fezes e vômitos. Você imagina quando essas pessoas chegam no Acre, elas são sombras pálidas que são obviamente negociadas pela comissão Rondon. Na época havia uma comissão do grande, que é considerado um dos nossos heróis nacionais, o homem que preferiu não matar índios, melhor morrer do que atirar, essa frase que a qual o Divinidades associou com o senhor Rondon. O Rondon recebeu, a comissão Rondon que estava estendendo cartas telegráficas na região do Acre, o Acre é uma região de produção de seringueiras de borracha, recebeu a cota dele de 200 deportados. E esses 200 deportados são escolhidos para serem escravizados pelos donos seringais. As mulheres, obviamente, todas esfomeadas, se tornaram prostitutas dos bordéis acrianos. Essa história é um pouco conhecida nos livros de dados brasileiros e obviamente não consta como parte da história brasileira. A história que, aqui nós somos um pouco pacífico e cordial. Em 1910, uma outra revolta de caráter popular, essa, os setores pobres, os setores ligados, também pobres, os setores ligados a marinha, os marinhas da marinha de guerra do Brasil. A famosa revolta da Chibat de 1910. Vocês conhecem a revolta da Chibat? O caráter, vocês lembram um pouco da revolta da Chibat? Os outros seis? Não? O Brasil de 1905 comprou... A marinha de guerra brasileira é uma calamidade no século XX. Eu gostaria que ela continuasse desse jeito ainda hoje, antes que alguém faça algum comentário alegando qualquer ato de, olha, estou defendendo uma marinha poderosa, quando ela continuasse exatamente uma calamidade. Então, se ela continuasse com o mesmo navio de 1910, eu ficaria feliz. De qualquer maneira. e aí o governo brasileiro, lembra, a produção de um grande país, uma grande capital tem que ter um grande país, fez uma encomenda aos estaleiros ingleses. Ele até recebeu dos seus estaleiros mais alguns encomendas. O que tornou a marinha de guerra brasileira com Minas Gerais e o São Paulo, esses dois gigantescos em coração, mas enormes. Se vocês olharem fotos deles quando chegam na Baía da Banabara é espantoso. Terem navios gigantescos. São a mais poderosa marinha de guerra da América Latina e do mundo. uma das maiores do mundo. Ao lado desses dois grandes navios vieram, obviamente, navios menores de apoio aos dois grandes encuraçados. Ora, se o Brasil comprar um navio de guerra modernos, ele mandava marinheiros para treinarem e trazerem os navios da Inglaterra para cá. Esses marinheiros foram para a Inglaterra. E o Brasil, a marinha de guerra brasileira, vocês imaginam que alguém gostaria de ser marinheiro da marinha de guerra brasileira? Detalhes, era proibido casar enquanto tivesse serviço. O salário era uma porcaria. Você passava meses em alto mar. Vocês têm ideia do que se come num navio de guerra? Não os oficiais, mas os marinheiros. E os castigos corporais existiam por qualquer motivo. Qualquer época foi a mata, os castigos foram suspensos. Mas logo voltaram porque os oficiais brancos... Detalhe, alguém já... Aqui em São Paulo não tem grande marinha. Mas até hoje, no Rio de Janeiro, vocês repararam, a marinha de guerra tem toda aquela pompa, uniforme branco. Quem fazia a par da marinha de guerra? Os oficiais eram todos filhos da elite cafeira que vinha ao redor do rio. Na região serrana do Rio de Janeiro, onde se localizavam as fazendas já decadentes de café. Os oficiais vinham de lá. Quem queria ser marinheiro? Quem topa ganhar um salário de miséria? Quem topa ser espancado por qualquer motivo? Chibatadas. Havia dois tipos de chicote, um de couro trançado e o mais temido para os marinheiros era de linho. Você enfiava agulhas e depois estava no dia anterior num balde d'água para eles inflar. E aí, você recebia 250, em alguns casos, 500 chibatadas. Na frente de toda a tripulação. De todo o condejo. Todo mundo. Quem topa aceitar um emprego deles? Ah, e tem que andar de uniforme, o tempo inteiro. Não pode ser um uniforme mesmo em folga quando se encontra em terra. Quem topa? Ninguém, obviamente. Quem ia para a marinha de guerra? Jovens, órfãos, que foram para em reformatórios. Jovens que cometeram pequenos delitos e que, obviamente, estavam desocupados ou pessoas desesperadas para receber um prato de comida. Em suma, se os oficiais eram brancos, no início do século XX, quase toda a barujada era negra. Portanto, havia um componente racial no Rio de Janeiro, na marinha de guerra do Rio de Janeiro. Eu falo do Rio porque o Rio concentrava 90% da marinha de guerra do Brasil. Ou seja, qual a totalidade da nossa marinha estava no Rio de Janeiro? A realidade é dessa. Oficiais brancos chicoteavam marinheiros negros. Isso era 20 anos, 15 anos após o fim da escravidão. Esses marinheiros, um grupo deles, centenas, foram enviados à Inglaterra. Você lembra o que eu mostrei em 1905, na Rússia? A Revolução Russa de 1905 tem de seus marcos mais famosos, talvez um dos filmes mais importantes da história do cinema, em vista de trabalho da matéria, o homem já sabe, na cidade de Odessa, um grupo de marinheiros me protege contra os maus tratos, a servirem comida estragada para eles e no meio de uma revolução que começou em janeiro, na Rússia, levantam-se e erguem a bandeira vermelha da revolução. Isso virou um filme famoso, em 1924, talvez o maior cineasta russo, um dos maiores cineastas da história, o cinema, alguém lembra que foi esse? Ou encoraçado, Potemkin, como queiram chamá-lo. Isso foi em 1905. Nós e nossos marinheiros foram treinados na Inglaterra nessa época. É claro que nos quartéis você tem a camaradagem entre marinheiros do mundo inteiro. E os nossos marinheiros provavelmente souberam do ocorrido de uma revolta de marinheiros contra maus tratos, contra castigos corporais na Rússia tesarista de 1905. E eles voltam para o Brasil carregando o que há de mais moderno, repito, de mais moderno de marinha de guerra. Eles aceitam ser tratados da mesma maneira? Não. No dia 15 de novembro, as eleições do Brasil eram no dia 1º de março e quem ganhou as eleições de 1910 foi o Marechal Hermes da Fonseca, parente do primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca. No dia 1, dia 15, festas na República, no dia seguinte, na Soturna, um marinheiro chamado Marcelino Menezes que havia, nem estava entrando no navio, esse grande encoraçado que estava ancorado no Rio de Janeiro, com duas garrafas de pinga, foi delatado por um colega. Não sei se vocês sabem, se alguém tem serviço militar, mas há uma ética entre os soldados dos maduros. Você não deleta, você não entrega companheira. Ora, quando ele foi levado para a cadeia, esse marinheiro tinha um canivete e cortou o rosto do delator. Qual foi a punição dada a ele no dia 16 de novembro, um dia após as festas no Rio de Janeiro, para comemorar o início do novo mandato presidencial? 250 chibatadas na frente de toda a tripulação perfilado no convés do encoraçado Minas Gerais. Esse dia tomou sua decisão. Na verdade, desde algum tempo isso é fantástico. Durante meses, os marinheiros estavam tramando a revolta. No dia 26 de novembro, explode a revolta. Toda a elite carioca estava no teatro, vendo uma ópera, inclusive o presidente da república, quando tomou enorme um susto, um canhão gigante, um barulho enorme de canhão, anunciava o início da revolta. Os marias tomaram simplesmente os maiores navios de guerra da marinha brasileira. Todos. E detalhe, um navio de guerra, eles tinham dois de coraçado. Eles tomaram os dois, mas alguns navios menores, de maneira totalmente organizada. No processo, morreram quatro oficiais, os oficiais sentidos para a terra nessa grande festa na Uniteatro do Rio de Janeiro, onde o presidente estava presente, onde toda a elite carioca estava presente. Depois não tinham poucos oficiais nos navios, mas eles tomaram o navio. E aí, a surpresa, eles atiraram, deram dois tiros. Um único tiro quebrou vidraças em toda a Copacabana. Também era o peso da força dos canhões. Qual é a ameaça deles? Ou passam a lei imediatamente quando o fim dos caras físicos corporais, ou nós bombardaremos o Rio de Janeiro. As baterias de guerra do exército no Rio de Janeiro, nos fortes, poderiam até atacar os navios, mas seriam, evidentemente, varridas pelos canhões poderosos dos navios de guerra da Marinha Brasileira, na mão agora de um banho de marujo, negros, considerados seres inferiores pela elite branca. Havia um probleminha. Como é que você atira, você dá tiro de canhão no navio, você pagou uma fortuna, você acabou de comprar, e mais ainda, como resposta, eles poderiam simplesmente varrer o Rio de Janeiro inteiro? o que fizeram os oficiais da Marinha? Indignados, porque perderam o comando. Não negocie, chegaram o presidente que eu falava, não negocie, os marinheiros são incapazes de manobrar essas belonaves, esses poderosos navios. Segundo, humilhação dos oficiais. Primeira, perderam o navio para o banho de marujo, negro. Segunda, os marinheiros manobravam perfeitamente os navios, fizeram voltas, manobras fantásticas, pela velha da Guanabara. Resultado, a República Brasileira foi obrigada a negociar e conceder anistia, a reivindicação das tínquias corporais, anistia e permissão de casamento dos marujos. Isso foi concedido, os navios obviamente foram entregues. Você lembra de uma música que foi feita, acho que foi pelo Brande, que ali se sentia na capital dos anos 70, o velho, como é que era? O Almirante Negro, Salve Almirante Negro, na versão daquela ditadura virou Salve o marinheiro negro porque João Cândido, esse marinheiro semi-analfabeto, era como? Virou o Navegante Negro, é verdade, o Navegante Negro. Era demais para os militares brasileiros aceitarem uma revolta liderada por um marujo negro. Detalhe, a Marinha Brasileira só recentemente teve um oficial Almirante Negro. Sempre foi um reduto, muito mais que o Exército e a Aeronáutica da Elite Branca até recentemente. Tem um Rio de Janeiro não sei se você sabe disso, um monumento inaugurado recentemente pelo governo Lula ao João Cândido, chamado Almirante Negro. Qual a solução? Você entrega um navio. Quando você entrega um navio você perde o quê, meus caras? A arma de pressão. Você acha que o Oficiais Brancos, Oficiais Brancos, a elite brasileira ia admitir ser derrotada por um bando de negros? Com o seu todo racismo típico do século da época? Claro que não. No dia 9 e 10 de dezembro explode uma revolta na Ilha das Cobras e todos é a que o governo esperava. O governo começou a pressionar, humilhar, humilhar os marinheiros, os marinheiros caíram no jogo do governo. Havia alguns infiltrados, que a gente varia de P2 hoje, os P2 da época. Há uma revolta que não devia ser feita, os marinheiros vão ser reprimidos. dos 5 mil marinheiros que o Brasil tinha na época, no Rio de Janeiro, mais de 2 mil foram expulsos da Marinha e quase 140 e poucos foram levados outra vez para o Acre. Repito, ninguém sabe quando chegaram, a gente sabe quando saíram do Rio de Janeiro. Quando chegaram, ninguém sabe porque aqueles que morreram por questões de maus tratos ou fuzilados durante o caminho é um número que nenhum de nós saberá. Portanto, entender as revoltas brasileiras atuais é entender talvez um pouco a história desse país. e entender que a violência, o discurso nacionalista, o discurso que uniformiza as diferenças sobre a ótica de que pertencemos todas, todos, a mesma identidade e, portanto, a bandeira que importa do Brasil, são os que a gente precisa desmascarar o tempo inteiro. E cabe a nós pensar nesses novos protestos. Não há nenhuma novidade dos protestos. Eles falam parte da história política desse país. Eles falam parte das manifestações populares desse país. O tempo inteiro há revolta na história desse país. O que a gente tem que pensar? Qual é a consequência e como evitar que novos acordos, novos acertos de apelo alto continuem sendo firmados às custas dos movimentos sociais dos mãos populares brasileiros? Bom, era basicamente isso. Óbvio que a gente queria conversar, mas eu queria ouvir e tentar entender sobre isso. E perguntas. Óbvio que eu estou falando do início da República que eu queria fazer uma comparação de algo próximo a 100 anos entre as nossas manifestações e manifestações 100 anos. Pode falar da Guerra Geral 17 em São Paulo, enfim, dos protestos, do Levante do Rio de Janeiro em 19. Por favor, vai. Vou fazer só um comentário com relação à revolta da vacina. O Bin Laden foi preso numa campanha de vacina. Foi dessa forma que eles encontraram. Os Estados Unidos infiltrou médicos e fez uma campanha de vacinação e na hora que eles iam vacinar as pessoas eles tiravam o sangue e faziam as análises de DNA, mapearam toda a região, chegaram em prima, as filhas dele para atacar a casa. E por isso, hoje, na cidade, na região, ninguém toma mais vacina. Os caras ficaram traumatizados. E as pessoas estão morrendo aos montes e não são disso na região. Perguntas, pessoal? Na verdade, eu queria prosear com vocês. A minha formação, obviamente, é de História e Filosofia, mas, óbvio que a discussão não se resume a História e a Filosofia, ela também passa por mais áreas de jornada. Pode pensar como se é que tem conta, como se é medicina, como se é legal, que se enfim as manifestações. Eu acho que cabe a nós trocarmos figurinhas, trocarmos informações, trocarmos saberes entre nós. É fundamental que quando a gente vai agir, que a gente tenha conhecimento dos saberes, dos mais variados. E a História é um deles apenas, a Filosofia é um deles, ou evidentemente. Eu acho que o 20 centavos, dessa vez, ele rebateu com os 20 réis, né? É, um 20. tem. É, então, é como se fosse uma passagem quântica. Uma coisa se entrelaçou com a outra. E eu acho que foi o 20 centavos que estava faltando para estar explodindo tudo isso que precisava. Na verdade, não são só 20 centavos. E o que falta hoje para voltar as manifestações? O que não volta? O que elas estão? nunca deixaram de existir. A gente está na rua faz um tempo já. Por exemplo, hoje estava tendo um ato feminista na Paulista. Ou seja, elas não deixaram de existir. O que aconteceu foi que não é mais o interesse tão grande da imprensa divulgar isso e nem das pessoas participarem. Porque as pessoas iam, grande parte, inclusive dessa classe média, dessa... Grande parte dos nacionais que iam com a bandeira do Brasil, que não queriam partido, não queriam nada, eles não estavam abertos para uma discussão política. Eles queriam participar de algo. Só isso. Seja lá o que for. Então eles iam para a rua. E você via as mais variadas descartadas. Sei lá, desde o SUS até não sei o que no manifesto que falava do passe livre. Era mais ou menos um serviço de atendimento ao consumidor da classe média. O pessoal ia, reclamava, falava o que queria. Entendeu? Não tinha uma consistência política no discurso. Eu acho que elas não deixaram de existir e não vão deixar de existir. O que mingou foi um pouco essas pessoas que iam na onda e deixaram de ir. Mas a discussão política ainda continua na rua. Eu, pelo menos, vejo sim. E eu acho que esse lado escravocrata que você diz, ele continua até hoje. Então ele saiu do negro, foi para o imigrante e aí o imigrante agora voltou do salariado. Então ele continua nessa... Nós estamos ainda na escravocrata. Então essa parte... O que você diz da... Da violência. É, da violência. Essa violência é justamente... Você citou das empregadas. Isso daí é só um detalhe. Porque a gente tem várias violências. O próprio salariado já é uma violência. porque ele trabalha muito durante o mês e recebe muito. Então isso já... Esse próprio salário que a pessoa recebe, o salariado, já é uma... Uma grande violência. Então essas quebras dos bancos, que agora entrou a greve dos bancários também. Então está... Acordando todos os setores, né? Toda essa... Essa parte que a gente tem no nosso país. Então faz essas manifestações acontecendo diariamente. Então cada um com a sua quantidade. 50 pessoas, mil pessoas, 500 pessoas. E eu acredito que isso daí vai se decorrer por um bom tempo ainda. Mas se... Parece... Claro que teve uma quebra super importante. Teve um... Parece que assim... Por que as pessoas... O que a gente decidiu sair da rua? A gente escreveu uma... se está escrito na cidade, se está escrito na história. Mas de alguma forma, em junho, teve um momento em que as pessoas decidiram sair da rua. Então foi um... Isso recolocou a política em vários níveis. Mas parece que uma das perguntas dos gentes para a militância é esse refluxo que teve. Ele é natural e assim as coisas vão para o pulso? Ou a questão de organização que foi mal formulada? Eu estou mais por aí. Vou falar um comentário? Eu acho... O pessoal brasileiro é opressivo, mas a gente não pode cometer a achar o equívoco que a sua escravocrata do século XIX é a mesma que nós temos hoje. Por contrário, as formas são muito mais sutis de dominação do que nós tínhamos no século XIX. A relação senhor-escravo, relação, obviamente, de poder, que vem desde a antiguidade clássica. A gente só já discutiu na política o que é ser escravo. As relações de poder que nós temos hoje, no século XXI, são bem mais sofisticadas. A rede de dominação é muito mais sofisticada. Portanto, quando a gente comete essa simplificação, me incomoda um pouco que a gente cometa um erro de análise. Formas de sofisticada de dominação envolvem também maneiras mais sutis de resistência. Maneiras também mais sofisticadas de resistência à dominação. Uma coisa é falar, você é minha escrava, você resiste. Uma coisa é perceber que há outras teias de dominação bem mais sofisticadas atualmente. Portanto, cabe a gente usar a imaginação para perceber nova estratégia de combate, de luta, diante de tamanho, grau de sofisticação da dominação. A gente tem uma pergunta na frente. Na verdade, não é uma pergunta não. Eu queria... Estava pensando sobre isso que você falou, da questão da classe média. Na verdade, eu queria olhar de outro lado, porque eu acho que a gente tem dado muita importância para essa classe média que foi próximo para as ruas, mas no fundo, ela é o que me interessa. Ela, tudo bem, eu acho que tem um grupo grande que ele vai para as ruas depois que há esse giro da mídia, depois da fina-feira sangrenta, há um giro da mídia por reescrever o que estava acontecendo em São Paulo e no Brasil. São dois aspectos. Um aspecto é retirar o elemento da violência. Então, a mídia joga um discurso pacifista e, por outro lado, ela quer tirar essa capidade da pauta. A pauta 20 centavos é pouco, a gente precisa porroar das pautas que, de fato, são importantes. Mas isso é uma provocação da mídia que acontece no meio do processo. O ponto, para mim, é um pouco entender, então, esse primeiro momento, que é um momento que é de organização política e, mesmo ao longo, pegando todo junho, todos os acontecimentos de junho, a participação popular. Que, de novo, foi tida pelo motim. Porque todas as vezes, de fato, colaram pessoas de periferia nesses movimentos que foram de centro e que rolou quebradeira, inclusive, em alguns momentos rolaram furtos e coisas do gênero, você sempre conecta essa participação periférica com a ideia de motim, com a ideia de política. Sabe? Então, eu queria pensar mais nesses elementos. Primeiro, o que acontece antes? Como é que é esse processo anterior que leva as mídias a, de fato, fazerem o giro para tentar disputar o sentido simbólico que elas não têm? Porque eu acho que é isso que está em questão agora. essa disputa simbólica continua e como a gente vai responder a isso. E também essa... Esse ponto da gente não... É isso, assim. Eu acho que o autonomismo de São Paulo precisa fixar um pouco essa questão da participação popular, entende? E eu acho que... Demais, assim, pensando já mais politicamente, eu acho que o autonomismo tem que ter medo de crescer. E eu acho que tem. Tem o quê? Medo de crescer. E eu acho que é crescer. Não, mas tem medo de crescer. O autonomismo tem medo de crescer. Porque crescer envolve fazer trabalho de base, envolve modificar o seu discurso em alguma medida, envolve você ter um projeto que é de médio e longo prazo. E eu acho que há uma resistência em pensar isso. É porque a gente fala da quinta sangreta, mas naquela quinta já tinha 20 mil pessoas, né? É. Então, assim, eu acho que é interessante talvez localizar um pouco melhor o que aconteceu aqui em julho com a história das lutas urbanas, na verdade, com a história das lutas quando há aumento de ônibus, quando há aumento do transporte. Eu vejo muito conectado a ascensão de julho, a capacidade, o sucesso da luta de julho, com um reflexo direto da história do movimento de passe livre por fazer esse trabalho de base, por fazer algum tipo de organização pensando na viabilização daquela demanda que é contra os aumentos. foi isso que aconteceu na história do movimento de passe livre. Então, eu acho que, na verdade, o refluxo é um refluxo que a gente não consegue cumprir muito porque a gente talvez tenha uma dificuldade de entender a ascensão do que aconteceu. a gente faz esse recorte com as outras revoltas que aconteceram no Brasil, mas essa específica, a complexidade do que aconteceu no Brasil é explicada pelo sucesso da luta contra o aumento do ônibus em São Paulo. São elementos que são muito diferentes, entendeu? Eu acho que as pessoas que foram para a rua em Fortaleza, até onde se consegue entender, compreender um pouco o acesso de informação que a gente teve foi por outras demandas muito diferentes, ao contrário de que foi para a rua antes de São Paulo, no começo do ano, em Porto Alegre, que tinha ali uma ascensão clara de uma luta urbana contra o aumento da passagem. Mas, por exemplo, se eu pego um milhão de pessoas nas ruas do Rio de Janeiro, isso obviamente desmonta qualquer critério de classe, entende? Precisa não ter um milhão de classe média, entende? Sim. É uma outra complexidade que precisa ser atendida. e eu acho também que a gente tem que pensar o que é. Esse de fato é um refluxo, porque 21 ocupações no extremo sul de São Paulo, entende? E mais ocupação e tapevi, depois de junho você tem um estouro de movimentos de ocupação em São Paulo, ele tem um refluxo dessas passeatas no centro, sobretudo que o MPR decide se retirar, num certo sentido. E concordo com você, quando você lembra essa questão de que o MPR faz trabalho de base, ele faz, mas eu acho que todos da cena autônoma talvez ele seja mais fácil. E uma última coisa que eu queria fazer de provocação, eu acho que tem um... É difícil até falar sobre isso, porque na verdade o livro não foi lançado ainda, mas eu tive acesso ao livro lá que o Pablo, a Helena, a Luciana e o Marcelo Pomar escreveram, e o Pablo tem um capítulo final que ele coloca, que ele tenta explicar justamente o sucesso do MPR, que ele tenta dizer qual que é essa amarração possível que fez com que o negócio funcionasse, e que tem a ver com o estabelecimento de uma pauta de curto prazo que é difícil de ser sequestrada, porque ela é essencialmente popular, ou seja, ao meio da passagem de ônibus, quem é que anda de ônibus, quem é afetado por esse processo e quem se mobiliza a partir desse processo. O trabalho de barra é, somado a essa pauta de curto prazo, você tem um projeto de longo prazo, que seria o passe livre, que tem uma tendência anti-mercantilizante, na medida em que ele retira um elemento que é altamente estruturado pelo mercado, transforma, e busca transformar um direito, e isso é associado ao trabalho de base e uma militância, enfim, essa coordenação interna que busca se organizar através de consensos, desses elementos que flertam com o anarquismo em alguma medida, mas, ao mesmo tempo, vamos dizer, enfim, acho que eu queria concentrar nesses dois pontos, né? você tem uma pauta de curto prazo que remete a uma de longo prazo e você tem trabalho de base. Só que eu acho que tem um dilema que acontece depois que o junho acaba, que é o seguinte, essa pauta de longo prazo, que era o passe livre, é a aceleração da história, né? quando você, quando acontece, eu queria meter um pouco ao Marcos, quando surge um acontecimento político intenso, ele acelera as compreensões sobre a história e hoje, me parece que o passe livre, ele já não serve mais como esse telos de longo prazo, ele se tornou a pauta imediata. Na verdade, o império também, o sucesso dessa fórmula traz o seu esgotamento, que é, hoje, o império não pode mais, talvez, se o risco se transformar numa farsa de si mesmo, o império não pode mais ir para as ruas simplesmente esperar o próximo momento de passagem para a próxima rua, sabe? O que se transformou nessa pauta de curto prazo é o próprio projeto do passe livre e ela sim é sequestrada, porque a gente já tem o SUS, a gente já tem a educação pública, e aí você vai ter transporte público, isso é possível ter uma modernização conservadora nesse sentido de absorver o passe livre com o desenvolvimento do capitalismo brasileiro, entende? Na próxima eleição isso vai estar posto. Uma série de outros partidos, inclusive partidos de direita, vão levantar de alguma maneira essa pauta, não importa se eles vão realizá-la ou não, mas eles a sequestram no sentido simbólico que ela tem. E já é o suficiente, não é? E esse eu já fiz. E eu acho que é por isso essa crise também do MPR de sair das ruas e tentar fortalecer o vínculo com os movimentos sociais para dar o critério de classe. E eu acho que a gente foi fundamental nem que eu participei da reunião na pauta para passear para dar vitória na sede lá do Tortura nunca mais. E eu confesso que o meu sentimento de outras pessoas que estavam lá, acho que muitos de vocês estavam lá esse dia, era de ver como a direita vier a ser apossada as bandeiras nas ruas. Então eu fiquei fazendo uma passada Paulista Atraia que mora na Jardim, se é só descer, andar duas, três, quatro e está na Paulista. Era citador com fascismo que se expressa aqui nesse contexto. Eu concordo com ela, 100 mil pessoas, 300 mil pessoas precisam ter uma passada que é por definição interclassista. Então todos os setores sociais misturados. Será que é esse o nosso papel? De servir de alavança, de servir de pau, de montar o pau para o Congresso Média, que é, no caso brasileira, que é essencialmente conservadora, essencialmente, de maneira majoritária, reacionada, servir de expressão para ela, será que esse é o nosso papel como um homem social, como um articulador, um homem social, participante, como um homem social, como no caso muitos de vocês, será que esse é o papel da gente? Lembrando que não foi só em 1880 que nós tivemos uma revolta que foi vitoriosa contra o aumento. Em 45 e 47, no pós-mundo da Guerra Mundial, também há uma enorme agitação contra a questão das tarifas. Em 54, há uma revolta em São Paulo contra as tarifas dos transportes públicos. Portanto, a questão da revolta em si não é nenhuma novidade. Eu queria reforçar o que ela está falando. Como ir além de uma pauta atendida? É muito fácil absorver essa inovação. No Rio Grande do Sul já tem a ideia de aprovação do passeio para estudantes. Então, você tem, evidentemente, setores, porque setores conservadores podem muito facilmente absorver essa pauta. Como criar pautas que não sejam absorvidas ou que têm maior dificuldade de serem colocadas para dentro, engolidas pela burguesia e pelos setores dominantes? É isso que é o que acho que é a grande questão. Quando o CES chega aquele dia que está na hora de sair do centro e ir para a periferia, eu vejo que essa foi uma discussão muito forte naquele momento, não dá mais para manter esse discurso apenas porque esse discurso eles bancam. Como criar um discurso que os setores conservadores não possam bancar? Como radicalizar um discurso que eles não bancam? Eles são incapazes de bancar, que afeta diretamente seus interesses. Talvez a pauta mais radicalizada fosse a solução, e foi mesmo. Como bancar um discurso mais radical, que não fosse facilmente incorporado por esses grupos e ao mesmo tempo procurar novos espaços geográficos na cidade de São Paulo? Sair do espaço onde a senhorita pudesse descer do seu apartamento e levantar uma bandeira brasileira nas costas e gritar contra alguma coisa, contra algum governo que ela acha que é corrupto. Claro que o governo que ela acha que é corrupto é apenas aquele com a qual ela não tem simpatias partidárias. Essa é a discussão que eles têm ao que ser feita. Como criar uma falta que de fato rompa com qualquer processo de modernização conservadora, de fato vá adiante da política partidária, que de fato vá além dos cartazes da classe primeira brasileira? O posicionamento anticapitalista para mim, a partir disso, sempre vira antes. Para mim, talvez o que mais faltou ali foi não só uma empéria, que eu vejo bem descolado, como ele falou, eram duas coisas na rua. E de fato, na hora desse momento de virada, é o movimento autônomo que construiu essa luta, na minha visão, até essa quinta-feira, vir e colocar forte a pauta anticapitalista. Que a gente não tocou nela, médica que nem é um barco de... Desconto. Né? Esse não ficou... Que forma social e palatável, impossível, despopularizada, você dá para esse não. Porque ele é o não ao sistema. O problema aqui no Brasil, a gente, com esse histórico que o Edu fez aqui, acho que fica claro que o país é matado por essa violência e todas essas revoltas. E a gente nunca tem uma formação política nesse país, igual a gente tem em alguns outros países, tipo Argentina. As pessoas discutem política normalmente na Argentina. No Brasil, o tema política é fogeado e só foi tocado depois dessas manifestações em junho, pelo menos desde que eu estou viva, foi a primeira vez que eu peguei o ônibus e as pessoas falam de política normalmente, sem tentar se matar e defender a Petrobras, porque quando as pessoas falam de política, elas compram a ideia do que foi passado pela grande mídia. Então, quando você vê, quando eu vi o passado, as pessoas discutindo política era a Petrobras e a crise do gás na Bolívia, esses bolivianos malditos roubando a nossa empresa, nossa empresa. E depois dos relevantes de junho, as pessoas começaram a discutir política como uma outra forma de organização. As pessoas achavam que tinham o direito de ir na rua reivindicar qualquer coisa que seja, porque elas viram aqueles moleque da MPL fazendo isso, vão fazer também. Então, todo mundo resolveu sair, a gente via todos os atos, cada um com o seu grupinho e uma reivindicação específica correndo para um lado. Todo mundo achou que tinha o direito de sair na rua e tem o direito. As pessoas acham que foi, pelo menos dessa geração, foi a primeira vez que as pessoas acharam que elas podiam botar o pé na rua e reivindicar alguma coisa. Será que isso não aponta a essa autonomia retrocedendo ou, enfim, não querendo assumir esse papel? Porque ontem, se você pegar cinco caras parando a marginal e provocando um caos na cidade absoluto, vai meia dúzia de pessoas absolutamente sem liderança. Essa questão que você coloca da autonomia, que eu fiquei pensando um pouco. Não sei, acho que tem um laboratório para isso, ou seja, tem um fomento para isso, para que essas autonomias estejam me podendo. Porque, de fato, você não tinha grupos e meia dúzia de pessoas que paravam e que peitavam automóveis possantes com a cilindrada fodida, e que atropelam e matam mesmo, como que são os tanques de guerra contemporâneos dessa classe nerd e tal, que a gente se acha bacana. Então, é curioso como que esses caras, em seis, oito caras, pararam ali. O Parque do Gato é uma varza, uma grande varza da marginal que um governo municipal empoderou, enfim, afinal de contas eram favelas. Uma situação precaríssima, porque conforme elas caem para o tamanho do Aten em frente, o Aembi, as pessoas iam junto mesmo, e aí a marginal iria junto, a marginal dos Manufs, dos Zerras, desses caras. O que acontece, esses são os autoramas deles. O que acontece é que os caras ocuparam agora aquele barranquinho ali, tem algumas famílias ali, e em meia dúzia pararam a marginal mesmo que... Então, essa... Pois é, é feroz essa coisa. Eles provocaram mais de 300 quilômetros de congestionamento, etc. E os portadores de bilhetes aéreos para os Estados Unidos da América do Norte, que não puderam embarcar, ficaram muito putos a marginal, se rasgando lá dentro do táxi, e botaram eles com essa mídia... Acho que é uma questão assim... E botaram eles em contato, linha direta, porque os caras escreveram... Geraldo, você que é um palhaço, e aí um apresentador da TV Record, do Messias aí e tal, ele... O que acontece? Porra, o cara fala... Porra, tá me xingando que o apresentador se chama geral. E ele se esquece que o governador do Estado se chama geral também, é um único. Então, assim, porra, entendeu? A loucura, quem tá chamando pra si o poder? Então, talvez, acho que seja legal a gente começar a pensar na mídia mesmo, no poder de comunicação, a comunicabilidade nesses tempos. E aí, você refere... Por exemplo, o cara não manobra navio, não. Ninguém avisou que os caras tinham sacado como é que manobrava navio, não é? Lá na revolta que o Edson citou. O que eu quero dizer é o seguinte. É o que eu acho, eu não sei, eu tô pensando que... Não sei se a autonomia não quer se assumir, ela não quer se ampliar, porque também é um movimento que... A ideia de liderança não dá conta. Tem um componente aí que é não liderança. Dá conta da organização? Essa é a pergunta. Pois é. É claro que organização também é até que ponto, né? Quando você fala em organizar famílias numa linha de frente, numa ocupação irregular, você não organiza. Você conversa com as famílias. Você reflete e tenta trazer alguns elementos de reflexão para que isso possa acontecer em algum tempo que você não estará mais lá. Se pode, em alguns dias, você pode passar lá para tomar café com ele. Mas, enfim, até aí, alguns morrerão. Então, a organização também é vertical, de alguma maneira. E tem um aspecto de horizontalidade que eu acho que é interessante a gente saborear um pouco, degustar. Não sei, talvez perceber, sentir o cheiro. Não sei, tem alguma coisa assim? Porque ontem é simbólico, cara. Seis caras conseguiram parar as carretas e os bólidos e os automóveis, que são forçantes. E eles pararam mesmo. Com meia dúzia de saco do início. Eu fiquei abismado, cara, por uma coincidência eu ter visto as imagens. Porque eu escutei o cara numa televisão, fui lá procurar, revirei fora e papapá. Então, assim, acho que tem uma questão, um componente aí, é a comunicação. Se você fala em comunicação, um novo termo, essa é a grande questão. Como garantir uma comunicação entre os grupos todos e sua independência? Como garantir que a gente possa assegurar que a manifestação, as pessoas, as pessoas, as outras hoje, as feministas, os homens que estavam lá protestando, tenham a solidariedade dos outros grupos? Essa talvez seja a grande questão da organização dos grupos autônomos. Ela deve ser vertical, ela deve ser horizontal, obviamente. Ela deve ser respeitada totalmente as suas autonomias. Se eu não faço parte daquele coletivo, eu não tenho porquê dar palpite. Eu posso, obviamente, conversar, papapá, mas, evidentemente, a decisão daquele coletivo, eles são tomadas pelaquele coletivo de pessoas que são envolvidas diretamente. Mas como não criar uma frição entre esses grupos todos e garanta que esses grupos todos se possam ser solidários com os outros? Essa talvez seja a grande pergunta. Como garantir o espaço da autonomia, o espaço que um grupo que pare a marginal receba a solidariedade de um feminista que luta contra um projeto absurdo na questão do aborto? Enfim, como a gente garante isso? Como garantir a autonomia e organizar esses grupos? Repito, a não organização dos grupos sempre representou a sua fragmentação, o seu fracasso. Porque a gente pode ter 20 pautas diferentes aqui. 20 seriam diferentes, mas todos eles tiverem em comum. A ideia da liberdade, que é uma palavra essencial na modernidade. A ideia que nós estamos buscando a felicidade, estamos recuperando os conceitos que fundaram a modernidade no Ocidente. A busca da felicidade, a busca da liberdade, a busca da igualdade. O sítio mais radical possível dessas três grandes palavras. Como a cirurgia é capaz de segurar essa igualdade? Prensa entre nós. Quando a gente segura a autonomia dos grupos, mas garante o mínimo de organização. Organização aqui não no sentido vertical, mas no sentido de solidariedade aos movimentos. Como é que a paz explica as ruas com pautas distintas, mas com pautas que têm em comum esses três eixos? Não tenho nada contra. O senhor, óbvio, não estou disposto a andar com o carro autoritário, tem a carro de som, mas se tem uma estrutura estética de manifestação, que já há algum tempo, desde os início dos anos 2000, vem se consolidando as manifestações autônomas. Não tem carro de som, não tem liderança, larabararará. Como a gente garante manifestações multitemáticas, não importa, mas que têm como eixo essas palavras? Como ampliar uma existência mais feliz? Como garantir uma estética mais feliz? Como transformar nossas vidas em obras de arte? Estou usando aqui, obviamente, Foucault. Como garantir essa estética da existência e fazer nossas vidas obras de arte? Nós precisamos ter obras de arte na nossa existência, na miséria, na opressão e na violência. Brutal do capital, do Estado que soou contra nós. Portanto, é isso que me interessa, como garantir orientalidade? E como parar com essa besteira? Eu continuo sendo autônomo, continuo sendo eu mesmo, se eu me junto com outras pessoas, em torno de um projeto político. Eu não perco minha autonomia. Eu perco a minha autonomia. Eu perco a minha autonomia. Eu perco a minha autonomia. Porque se juntar é perder a autonomia. Pelo contrário. Já em 68, eu falo de ótimo que eu gosto muito demais, em 68, na França. Que conspirar é respirar juntos. Era um lema de uma rádio livre, de uma rádio pirata, na França, a Rádio Tomate. Se respirar, da Rádio Alista de Bolonha, se respirar, você fez parte da Rússia do Rádio Lima. Se respirar, se conspirar é respirar junto, esse é o grande convite que ele tem que fazer. Vamos respirar juntos. Vamos pensar em utopias, problemas utópicos juntos. E essa é a grande questão. E, repito, ninguém vai perder sua identidade, se juntar, para fazer trabalho político conjunto.